E fala galera, bem-vindo ao canal Gameplay M2 aqui, fala, é o moreca, quanto tempo né garotinhos, quanto tempo que eu não dou aqui minhas caras, dou as caras aqui no canal, mas enfim, tô de volta pra falar que mano, sai um teaser no qual eu já fiz um react, fiz um react em live, tá, tô fazendo live sempre quando eu posto aqui no canal mesmo, Gameplay M2, e é isso, esse vídeo aqui vai ser o react desse novo teaser aí, dessa nova série do TJ, e logo mais no react vocês vão entender tudo que tá acontecendo, tá, no mais, deixa seu like aí embaixo, deixa seus comentários aí também, o que que vocês acham que, o que que vai ser dessa nova série, tá bom, deixa aí nos comentários e vamos lá pro react que eu fiz em live, espero que vocês gostem, tamo junto mano, e hoje tem live, às 8 horas, não esquece de comparecer, tá, e tem live quase todo dia, só você ativar suas notificações, sem deixar o like nos vídeos que você vai ser ativado, você vai ser avisado quando sair live ou quando sair vídeo novo, tá bom, é nóis mano, e só bora. E play Série nova do TJ galera Que isso mano, em live aqui, série nova Caraca Caraca Eu sou hype, 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 eu hype, oh? Só carro 10 antigão, acho tu macho isso aí? Caraca, que metralhadora, bicho, é carro do jogo, né, carro do jogo, carro do jogo Caraca Caraca Que isso, hein mano Ó Maluco O que é isso, velho? O que é isso, a galera toda ali? Boa noite, que bom que você veio. Eu tenho um trabalho pra fazer ainda essa semana e não tenho ninguém melhor pra esse serviço. Gostaria de saber se posso contar com você. Caraca! Caraca, é o TJ Pai, velho. Agora que eu vou me tocar. Caralho, agora que tudo fez sentido, velho. Nossa Senhora, agora que fez sentido. Meu Deus do céu, agora que fez sentido, velho. Caraca, velho. Mano, eu tava sonecando demais. Eu tava viajando, velho. Eu tava viajando, eu tava viajando. Eu não me toquei, mano. Que era o TJ, pô. Eu tava, tipo, em outra vibe, mano. Que isso, velho. O Vida de Jovem, que vai ser... Olha, só na... Ah, doido. Maluco, agora que eu fui me tocar. O Vida de Jovem, que é do filho dele. Tá ligado? E o Vida de Adulto, mano. É só do TJ Pai, pô. Caraca, velho. Caraca, velho. Que isso, parceiro. Que isso, velho. Maluco, que é isso? Que isso, velho. Mano, eu tô aqui besta demais, pô. Com isso aqui. Tá doido? De repente, eu não esperava isso, velho. Não esperava, pô. Cyberpunk. Essa música é top, mano. Caraca, só segurando o Trabucão, não. Trabucão, não. Esse revólver é pesado, né? Caraca, velho. Maluco, eu tô muito besta, pô. Eu tô muito besta aqui, pô. Nova série do TJ, Portuga. Nova série do TJ, mano. Vida... Tapenga. Nova série do TJ, mano. Vida de Adulto, velho. Caraca. Só vai mexer com o Peixe Grande agora, o TJ pai. Ó. Toma. 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 Ó. Toma. Ixi, tomou. Tomou. Caiu. Ei. 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 Caraca, ele olhou pra baixo e saiu em breve. Maluco. O que é isso, hein? Vida de Adulto. Meu amigo. É o hype, velho. É o hype. É o hype, meu querido. É o hype, isso. É o hype, T. Johnson. Tá doido. E olha que isso. Caraca. Parabéns, meu. É o hype, isso. É o hype. Tá louco, velho. Pode ficar aí, meu irmão. Obrigado.